E eu tava com isso, que eu tava com o chote E eu tô com o que eu dançando, eu moro A todos esses chotes, inclusive eu tenho uma carência Eu já tô tindo caralho no suco, mas eu tô aqui E eu te gosto, eu tô com a referência Vamos mostrar a que eu vai litar animado Que eu vou ver que eu dança esse chote apelurado Vamos mostrar a que eu vai litar animado Que eu vou ver que eu dança esse chote apelurado Vai dançando chote, aê! E eu tô com o chote, que é coisa boa, que existe A regra que está disciclada, o palo será velhinho E o remédio vai gritando, como um coprego E o outro e uma rodinha no meio Tantas histórias, eu ainda te escutei Pra vocês eu me plantei, coisa que do assalou trouxe Quem não recorda daquele palo escravoso Qual o homem mais gostoso da velha, mas a romance Vamos mostrar a que eu vai litar animado Que eu vou ver que eu dança esse chote apelurado Vamos mostrar a que eu vai litar animado Eu quero ver que eu dança esse chote apelurado Há, 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 há aí É isso aí E aqueles bares de surpresa Não passaram nem